Música Amigos da TV Cidade, a nossa saudação, muito boa noite, é noite de terça-feira, já o dia 10 de janeiro, ano 2017, estamos começando a edição de hoje do programa Cidade Aberta, o nosso encontro aqui pelo canal 14 da nossa TV Cidade, o canal digital do município de Farroupilha e também estamos ao vivo no Facebook da TV Cidade, TV Cidade Farroupilha, você pode nos acompanhar em qualquer parte do planeta, inclusive no seu período de férias no litoral, pelo litoral brasileiro, onde você for com o seu período de férias, no período de férias, leve a TV Cidade, basta ter um iPhone, enfim, a oportunidade de se conectar às redes sociais e você estará nos prestigiando e ficando por dentro dos nossos acontecimentos locais aqui em Farroupilha. O Cidade Aberta começa com o apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa, também do restaurante Estefenon, muito mais do que um restaurante, uma verdadeira gastronomia à sua espera todos os dias, ao meio-dia, junto à estrutura do Círculo Operário de Farroupilha e Clube Parque das Águas, o lugar para ser feliz nesse verão, claro, temperaturas, temperaturas elevadas, sol, calor, tudo isso combina com muita água e muita diversão, por isso o Clube Parque das Águas tem tudo isso, mais informações pelo telefone 3268-1655, Clube Parque das Águas aqui em Farroupilha. Estamos com uma terça-feira apresentando agora o tempo com o céu encoberto, alguma possibilidade rara de abertura de sol, temperatura de 23 graus, já tivemos hoje chuva, trovoadas no período da madrugada, o sol um pouco apareceu, foi muito abafado em alguns horários do dia também, enfim, foi o clima que se comportou desta forma e ainda não vai firmar a meteorologia, poderemos ter novamente pancadas de chuvas, trovoadas nas próximas horas, o tempo deverá firmar mesmo a partir da quinta-feira. O programa Cidade Aberta de hoje recebe como convidado fixo de todas as nossas terças-feiras o empresário Senair Gomes da Silva, que está aqui nos estúdios para o programa de hoje, vai trazer muitos assuntos e também vai interagir conosco na pauta que nós preparamos. Senair, no primeiro momento, te agradecer, obrigado por estar conosco em mais um programa, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Leandro, é sempre um prazer voltar aqui e falar aos nossos telespectadores nesse horário nobre da TV brasileira. Com certeza. Alguma coisa que te incomoda no estúdio hoje, a cadeira está bem posicionada, tudo tranquilo? Hoje, mas eu estou mais light ultimamente, eu descobri que as festas de fim de ano, as festas natalinas, onde todo mundo ganha peso, eu perdi um quilo e não encontrei mais. Não encontrei mais. Então, assim, eu estou muito tranquilo, muito light. Sim. É sinal que o final de ano para mim foi normal, trabalhei normal. Foi normal, tu não extrapolou em absolutamente nada, né? Até porque quem trabalha de segunda a sexta, no meu caso, você não pode exagerar no final de semana, tem que estar sempre alinhado. Chega numa idade e ganhar peso é muito fácil. Tem muitas pessoas que não gostam que chegue o final do ano exatamente por isso, porque elas acabam ganhando, adquirindo alguns quilos a mais. É quase o meu caso também. Mas tem algumas pessoas como você que acho que é bom, então, né? Para mim é normal, tranquilo, porque eu tenho muita dificuldade de ganhar peso. Porque a gente tem uma atividade pesada, né? Afinal de contas, a vida de metalúrgica não é nada fácil. Agora eu caminho no mínimo uns 4 quilômetros por dia, nesse período. E com esse calor, que você mesmo estava referindo antes, é bastante cansativo e desgastante. Desgastante. Mas é gratificante ao mesmo tempo. Com certeza. Bom, depois desse preâmbulo, né? Sinair, esse início de 2017, agora falando de uma forma séria, 2017, te anima na economia, no segmento industrial? Eu te diria assim, que a nossa empresa não é muita referência para este período. Se você entrar lá hoje, não cabe mais nada no pátio, nem dentro do pavilhão. Porque é um período... Então a produção é a mil. Eu te diria assim, apagar incêndios, né? Porque o que é a produção para nós? É você entrar com o pedido de um produto novo. Hoje não é raro. Nós temos três, quatro produtos novos e 30, 40 produtos usados e bem usados, bem deteriorados, que precisam de reparos. E demora tempo. E nós estamos num país, só para já contribuir com a tua pergunta. Nós estamos num país onde o funcionário se apresenta com o seu currículo, eu preciso trabalhar, eu quero trabalhar. São 12 milhões de desempregados, tem gente afirmando que é 14, 15 milhões de desempregados. Aí ele chega, apresenta a carteira, você conversa e tal, tá, vamos começar a trabalhar. Vai no mínimo 15 dias para efetivamente ele entrar na empresa, trabalhar. É muito tempo. E depois ele é treinado, porque quando ele começa a produzir, muitas vezes o ciclo já passou. E tu não pode contratar o funcionário dois meses antes, aguardando que isto repita. E felizmente esse ano se repetiu, e a empresa está a 100%, mais de 100% da sua capacidade tomada. E isso vai, no mínimo, dois meses para uma regularização dessa demanda. Um período que geralmente seria fraco, não está sendo. Não está sendo e nunca é tão fraco para nós, justamente por isso. É um segmento diferente. É um segmento diferente. O pessoal vai para a praia, vai passear, tira suas férias e deixa lá o veículo, o equipamento, ou no caso, o furgão, ou a carreta-furgão, para que a gente faça os reparos. Agora, de uma maneira geral, o Brasil começa, começou ontem. Depois do carnaval. Ele começou ontem. É, mas uma grande maioria. Mas timidamente. E depois do carnaval, a gente vai ter uma temperatura. Agora tem algumas coisas que já chamam a atenção. O Temer ontem, né, na... Em Porto Alegre, esteio, esteio. Primeiro, uma das coisas negativas. Foram fazer protesto, eu não sou contra o protesto, mas aí foram para a estrada, para a BR-116, trancaram durante 40 minutos. Eu te pergunto, o presidente da república vem ao estado, aí você tranca, causa problema para muita gente. Tem muita coisa errada. O presidente não veio de carro, veio de avião, de helicóptero, né? Veio de helicóptero. E aí, aí você... E são sempre os mesmos, né? Sim. CUT, não sei mais o que, não sei mais o que... Alguns sindicatos. Sindicatos. Sempre as mesmas organizações. O Movimento Sem Terra. Os Movimentos Sem Terra é uma coisa engraçada, né? Faz 40 anos que existe, passou todos os partidos pelo poder e não foi resolvido. Então, é de se pensar, é um caso de ser citado. Mas, voltando, o Temer falou algumas coisas que têm sentido quanto à economia. Temos aí, possivelmente, uma baixa do juro, que eu acho que está na hora de baixar significativamente. Passou da hora. É. Baixaram o juro. E isso, através de financiamentos, que não é momento, ninguém está se arriscando. Mas, se a economia começa a dar sinais de aquecimento aqui e ali, a gente tem muita coisa que comprar, porque a maioria das empresas estão sucateadas. Houve um sucateamento nos últimos dois ou três anos. Em função da recessão econômica. Exato. Então, mercado, para vender máquinas e equipamentos e matéria-prima, no meu caso, as transportadoras, estão literalmente sem pneu. Quer dizer, dá um aquecimento na economia, não tem nem como colocar essa frota que está parada, 50% da frota de transporte de carga está parada, mas como você vai colocar em funcionamento, se faltam peças, se falta pneu, se falta tudo. Então, é um período de muita expectativa. E te digo mais, quem estiver preparado para ganhar dinheiro, vai ganhar dinheiro. Porque se esse é o mínimo de estrutura, qualquer movimento sobra para ele. Porque a grande maioria não está estruturado e com o dinheiro encaixa para encarar essa primeira... Tem aquele ditado que diz assim, que o momento de uma crise é sempre um momento seletivo e um momento de fortificar as empresas. Quem não está preparado, cai fora, sai da trincheira. E quem está preparado, toma mais força ainda, ganha poder de fôlego para depois investir, crescer, enfim, buscar ascensão. O que o mercado que era dividido em 100, vai ser dividido por 50. 50 reduz. E mesmo que a produção comece lentamente, mas esse começo vai sobrar para esses 50% que sobraram. Eu quero comentar, eu tive a oportunidade no final do ano passado de ter uma rápida entrevista com o empresário Clóvis Tramonti, diretor da Tramontina, diretor-presidente da Tramontina. E o Clóvis, aqui em Farroupilha, dizia assim, a Tramontina encerra o ano de 2016 sem nenhuma demissão, sem nenhum desligamento de funcionário por parte da direção da empresa. Ele reconhecia que é um ano difícil, mas eles se sobrevivemos, enfim, crescemos não o que se queria, mas foi possível manter, crescer, enfim, dentro desse panorama. Neste início de semana, um dos pesos pesados da economia e também do varejo da nossa região, o empresário Adelino Raimundo Colombo, disse num veículo de comunicação que 2016 foi o pior ano da vida dele. Com certeza foi. Então, me chamou a atenção dessa frase que dita pelo Adelino Colombo, que tem muito conhecimento, tem uma expertise muito grande na área do varejo, de negócios, enfim, é um empreendedor e ele diz que 2016 foi o pior ano da economia na sua vida. E ele tem mais de 55 anos de atividade. E eu concordo com ele e digo por quê. Ele não exporta. Sim. Quem consome os produtos deles? O desempregado. O desempregado não consome. Está deixando de consumir. Está deixando de consumir. E não, está explicado o que o seu Adelino falou, dá para assinar de aval. Agora, o que o Tramontina falou também dá para assinar de aval. Ele exporta, ele tem um mix de mercado enorme e tem o portfólio dele invejável. Vende desde a piscina, coisas de piscina, até coisas para cozinha. Sim. Jardinagem, máquinas. Se você olhar a máquina, é um portfólio impressionante, invejável. E você vende um pouquinho aqui, um pouquinho ali, você atende todos. e a sua produção continua, mesmo que ela não... Mas e a exportação? Ele vende para quantos países? E aí você tem uma dificuldade no Brasil, você vai na China, vai nos Estados Unidos, vai na Europa, vai todo mundo vender. Como ele tem um mercado já consolidado no mundo. Então eu acredito que para ele não precisou demitir ninguém. Agora, é a exceção. Porque a regra é o que o senhor Adelino falou, o pior ano dos últimos tempos se chama 2016. É um ano para ser esquecido. Esquecido, ser riscado. Bom, até para complementar, por exemplo, eu tenho informação aqui em Farroupilha, toda a unidade da Tramontina Farroupilha está em férias até o dia, retoma as atividades agora no dia 16, na próxima segunda-feira, um período de férias aí de duas ou três semanas, começou um pouquinho antes do Natal e vai até o dia 16. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores culturais, em seguida estará se engajando também ao programa o Major Luiz Fernando Becker, comandante do 36º Batalhão de Polícia Militar, com sede em Farroupilha. Nós vamos falar sobre segurança pública. Ah, segurança pública que todo mundo se preocupa. Enfim, é o tema que está em pauta, que hoje não sai da mente das pessoas, da preocupação, enfim, dos temores do cidadão também. Vamos fazer um balanço da segurança pública em Farroupilha no ano de 2016 e também falar sobre o monitoramento eletrônico, as câmeras de vídeo aqui na nossa cidade. A gente volta em seguida com o Cidade Aberta desta terça. Parque das Águas O Círculo Operário de Farroupilha é uma entidade sólida e presente na vida da comunidade. Há mais de 70 anos caminhando junto com Farroupilha. Venha conhecer nossa gama de benefícios na área da saúde e em diversos outros segmentos. Visite nossa farmácia e tenha completa linha de medicamentos. Farroupilha Círculo Operário de Farroupilha Mais benefícios para você e sua família Autoposto Benvenuti recomenda. Confira sempre o nível de óleo e de água do seu veículo. Fazer a troca de óleo e filtros nas quilometragens indicadas Garante melhor desempenho. Pneus calibrados, além de maior segurança, diminuem o consumo. Para sua segurança, revise pastilhas e lonas de freio. Mantenha seu instintor de incêndio em dia. AutoPosto Benvenuti limitada, na Júlio de Castilhos Esquina, com Pinheiro Machado. Onde você é sempre bem-vindo. Todos pelo Rio Grande Olá! Estamos hoje na estação de tratamento de água de Capão da Canoa para falar da Corsã e dos investimentos que melhoram a qualidade de vida de todos os gaúchos. A água que consumimos aqui é muito boa, de excelente qualidade. Bebemos ela diariamente. A Corsã está colocando o esgoto e eu vou conectar o meu esgoto na caixa coletora. Agora que ligaram o esgoto, ficou 100%. Antigamente era esgoto céu aberto e muita doença. São mais de 840 milhões de reais em obras nas regiões do litoral, serra, central e metropolitana, beneficiando quase 8 milhões de gaúchos. Tem pesquisas que mostram que cada um real investido no saneamento gera uma economia de 4 reais para a saúde pública. O governo enfrenta as dificuldades financeiras sem deixar de investir onde realmente é preciso. Os gaúchos ganham mais saúde com melhores serviços de água e esgoto. Você tem o direito de saber e nós o dever de informar. Até mais! do restaurante Estefenon, uma verdadeira gastronomia à sua espera todos os dias, junto à estrutura do Círculo Operário de Farroupilha. E também do Clube Parque das Águas, o lugar para ser feliz nesse verão. Aqui em Farroupilha, mais informações, telefone 3268-1655. Clube Parque das Águas, aguarde em breve. Vem aí o complexo de águas termais. É, você não vai mais precisar sair de Farroupilha para ter águas termais. Teremos águas termais aqui no nosso município. Mais um grande investimento que certamente também fomentará o turismo no município. Cidade aberta de volta e a partir de agora, se integrando ao nosso grupo de convidados, convidados, além do Senair Gomes da Silva, empresário Senair, que é o nosso convidado de todas as terças-feiras. Quero saudar também a chegada do comandante do 36º Batalhão de Polícia Militar com Sérgio em Farroupilha, o Major Luiz Fernando Becker, que prontamente atendeu o nosso convite para estar aqui com a gente, Major Becker. Bem-vindo, quero cumprimentá-lo. Feliz ano novo, que seja um 2017 de muitas alegrias, muita paz, mais segurança para todos nós. Boa noite. Boa noite, que Deus te ouça. Mas, realmente, nós tivemos um ano bem cheio, 2016, movimentado e esperamos um 2017 muito melhor e sem tantos problemas, realmente. Claro que a questão da segurança pública, ela vem diretamente das pessoas, é o cidadão que também constrói muito da segurança pública. Mas como a gente pode avaliar o ano de 2016, que balanço, o que mostram os números aqui para a nossa cidade, para a Farroupilha, Major Becker? Tivemos um ano em que uma oscilação dos índices criminais, alguns pendendo mais para elevação, outros para diminuição, a gente notou alguns tipos de crime que se salientaram com o furto de veículo. Cresceu, furto de veículo cresceu? Acabou crescendo e a gente tem uma modalidade um pouco diferente ocorrendo na cidade do furto do veículo para depois a extorsão do proprietário para retornar o veículo e sendo a pessoa vítima novamente da extorsão em si. Certo. Então, o que cresceu, o que mais se destacou em 2016 e o que deu um panorama positivo aqui para a cidade em termos de criminalidade? Olha, a gente verificou a reincidência criminal cada vez mais aflorada no nosso município. A quantidade de foragidos é enorme, foram 108 foragidos presos no ano de 2016, só aqui na cidade de Farroupilha. 108? 108, um a cada três dias praticamente. Uma média, certo. É lastimável porque, a gente comenta assim, para a pessoa ficar presa não é pouca coisa, né? Por pouca coisa o indivíduo não fica preso. E imaginem, mesmo estando ali no sistema prisional e acabando se evadindo do sistema prisional e, claro, imagina, na rua, o que uma pessoa foragida do sistema vai estar fazendo? Trabalhando? Certamente que não. Então, a cada foragido preso, a gente verifica uma possibilidade de um crime a mais ocorrendo na cidade e imagina 108 no decorrer de um ano. Isso acaba sendo um retrabalho muito grande, uma forma que a gente acaba, o nosso policial prendendo o indivíduo e não resolvendo o problema de segurança pública. Então, esses casos que acabam envolvendo principalmente os bens das pessoas, né? Que é o furto, o roubo, acabam incidindo mais. Os bens, o arrombamento à residência, ele se mostra muito lucrativo porque o indivíduo acaba adentrando uma residência, levando todo o material que pode e é lucrativo para o traficante porque para aquele indivíduo até que rouba, que furta, ele acaba não tendo um grande lucro porque ele troca lá no traficante, lá no receptador, por minha alívia, por merreca de valores. Então, outro dia um indivíduo furtou ali um notebook, roupas, malas e vendeu por 30 reais. Agora, daí imagine quantos furtos esse indivíduo tem que cometer para alimentar o vício dele na droga. Então, acaba sendo um sistema que realimenta o crime. O indivíduo tem que cometer vários crimes para sustentar seu vício, para se sustentar. A gente vê uma problemática que, infelizmente, não tem uma solução imediata. E que ainda vai levar tempo. E vai levar tempo. Lamentavelmente. Mas, com certeza, continuam as polícias, tanto a Brigada Militar, a Polícia Civil, continuam em uma batalha incansável para proteger a sociedade e, mesmo com essas problemáticas, vamos seguindo em frente para trazer um pouco mais de tranquilidade e comunidade. 108 foragidos presos aqui em Farroupilha no ano passado. Quantos assaltos, furtos e veículos? Olha, não tenho aqui... O que a gente acabou levantando, porque eles são divididos em grupos, os furtos, roubos. Então, a gente tem muito dissipado ali nos números. Agora, eu diria assim, que eles tiveram alguns... Por isso que eu digo que alguns tipos de furtos tiveram aumento, outros redução. E a gente tem uma constante elevação de prisão. Prisão. Que não é um bom vetor também, né? Exatamente. Porque no momento que existe a prisão é porque já falhou a prevenção e o crime ocorreu. Nossos índices de prisão são muito elevados. Nosso policial na rua consegue prender de uma forma efetiva a lei dos criminosos. Mas, mesmo assim, nós temos vários casos que acabam ocorrendo e não existe prisão. Assim como a gente vislumbra no município o envolvimento com o tráfico, com a droga, em que não só usuários foram feitos testes constanciados, mas também vários casos de traficantes em que foram presos no município de Farroupilha. Quantos assassinatos no ano de 2016 aqui em Farroupilha? Nós tivemos um latrocínio. Latrocínio matar para roubar? Exatamente. Durante o assalto acabou tendo a vítima ali com morte. Certo. Um latrocínio? Um latrocínio. E foram 15 homicídios. 15 homicídios. O Caxias passou de 100? Foram 14, então aumentou 1. 1. Mesmo assim, para Farroupilha também é um número elevado e é um índice que afeta diretamente a sensação de segurança. O homicídio é o parâmetro que se usa para delimitar a segurança pública em geral, que a UNA utiliza, que vários mecanismos utilizam como parâmetro de segurança. E a gente considera como elevado o total de homicídios na cidade. Quantas abordagens, um número aproximado de abordagens que a Brigada Militar tem realizado em 2016? Olha, foram milhares de abordagens, milhares de abordagens. É um retrabalho, quer dizer, é um trabalho constante. O nosso policial quando aborda na rua, há algum tempo atrás, se verificava uma sensação contrária à abordagem. Hoje a gente já vê casos em que o policial aborda um veículo, aborda uma pessoa e ela agradece. Ah, ainda bem que me abordou aí, assim, eu me sinto mais seguro, eu vejo que vocês estão trabalhando, que traz uma sensação melhor aqui para nós. Então, já tivemos casos antagônicos, né? Porque acaba, eu me lembro de uma barreira certa vez, que saiu o proprietário de um supermercado e pediu, ó, será que vocês podiam fazer a barreira um pouco mais distante do nosso estabelecimento comercial? Está fugindo de clientes. Está fugindo de clientes, mas hoje ocorre o contrário. Hoje, creio que todos os estabelecimentos comerciais adorariam ter uma barreira policial em frente ao seu estabelecimento, tal a demanda, né, de segurança que a nossa comunidade tem. É algo que se carece na cidade e assim como em toda a nossa região. Todo o Estado também. Senair, depois desse panorama breve, rápido da segurança pública, os números dizem por que as pessoas estão cada vez mais temerosas com relação à falta de segurança, né? A segurança pública fez mudar opiniões das pessoas, não só nesse sentido, Major. Até pouco tempo, você falava em construir um presídio, o prefeito corria da briga. O prefeito se apavorava, não na minha cidade, não porque a população não queria. A população de cada cidade não quer presídio. Hoje, eu aposto que mudaram essas rejeições. Por um detalhe muito simples. Não basta, na minha avaliação, nós colocarmos, como é pedido, a mesma proporção de policiais na rua que existiam há 20 anos atrás e o senhor sabe do que eu estou falando. Bom, eu e os nossos telespectadores sabem do que eu estou falando. Hoje, nós teríamos que ter cinco vezes mais policiais do que nós tínhamos há 20 anos atrás, porque a população aumentou. No entanto, nós temos menos policiais efetivamente na rua do que tínhamos há 20 anos atrás, não é verdade? Temos menos. Então, isso não basta nós recolocarmos a tropa na rua, vamos usar essa expressão. Não vai resolver. O que resolveria, nós fazemos as duas coisas, e talvez num passo lento, porque depressa não temos dinheiro, colocar um pouco mais de policiais na rua, mas não esquecermos que se a gente colocar os policiais na rua e prenderem mais ainda, que tem muito mais do que prender, não temos onde colocá-los. É um sistema de segurança pública. Um sistema que está falido. Me desculpa a franqueza do que é aquilo que eu penso. Na minha avaliação, o sistema, que o senhor chama de sistema, tudo o que acontece na segurança pública está falido. E, vimos o exemplo de Manaus agora, mas principalmente no Rio Grande do Sul, por falta de dinheiro. Quando o Tarso Gênero era ministro da Justiça, vamos lembrar, ele criou o PRONACI ou implantou, não sei se foi ele criou, mas afinal ele só falava no PRONACI, que é aquele programa para a segurança pública. O que aconteceu? Nada. Veio outro governador? Nada. Hoje, a polícia está aí, os heróis nacionais, porque não é porque eu sou na sua frente, mas eu não seria policial hoje, por dinheiro nenhum. Eu não seria. E tem muita gente que não seria por dinheiro nenhum, porque é um risco constante, porque essa gente não tem mais medo de morrer, não tem mais medo de nada. Um drogado vai ter medo do quê? Nada. E o que nós temos é zumbis por aí, por falta de quê? Onde nós falhamos? Então, a sociedade, major, essa é a minha opinião, a sociedade farroupilense, caxiense, Bento Gonçalvenson, Gaúcha, Gaúcha como um todo, cada um tem que cuidar, eu não vou usar a expressão do prefeito de Carlos Barbosa, que disse, numa discussão sobre isso, que cada município tem que cuidar do seu lixo social. Eu não vou usar essa expressão. Eu não concordo. Muito forte. Muito forte. Eu quero dizer que cada um tem que cuidar dos seus abinquentes. O que é de farroupilha tem que ser tratado de farroupilha. Vamos construir um presídio aqui. A prefeitura coloca o terreno à disposição, o Estado ajuda, o governo federal tem que ajudar. A União tem que ajudar também. Tem que ajudar. Se constrói um presídio modular, separando o A do B e do C e do D. Porque se eu sou... Por favor, não vamos misturar as coisas. É importante. E mais, major, na minha avaliação, e tenho dito isso reiteradas vezes, o preso, o delinquente, o cara que fez um crime ou fez dez, ele mantém o sagrado direito ao trabalho. Não é obrigação. Ele tem direito. Coisa que o sistema não permite. É, só para reforçar ali o que o senhor está falando, imagine colocar um preso por pensão alimentícia, junto com um homicida, junto com um estuprador, um traficante. Realmente... Que salada de frutas. É, o que que tem de, né? Tem de... Eu recordo um fato de uma pessoa que foi preso por um crime não tão grave, que foi colocado numa cela com outros indivíduos. Acabaram estuprando aquela pessoa e ele prometeu, quando saísse lá do presídio, ia matar um por um da cela. E dito e feito. Em Caxias, o povo é o ele. Ele começou a sair e matou um, matou o outro. Quando viu, já tinha matado vários, né? E isso é um caso que a gente fala, a recuperação do preso. Eu vejo assim, o presídio não recupera ninguém. Bem ao contrário. Não recupera ninguém. Ele promove a socialização, o presídio, da forma como está? Não. Existe sociedade dentro do presídio? Nunca. Então não existe a socialização dentro do presídio. É o contrário. Mas, ao mesmo tempo, não se pode deixar livremente as pessoas que cometem um crime grave, né? Então a gente fica naquele viés, né? A que ponto ajuda ele estar dentro do presídio, mas, ao mesmo tempo, nós temos que aplicar uma sanção penal para aquele indivíduo que comete um fato deleitoso. Então, todos nós, todos nós, como sociedade, queremos que o preso volte à sociedade melhor. Mas ocorre o contrário. Agora, como o senhor falou, construir os presídios, né? É algo que a gente devia ter pensado, né? Pelo menos há algumas décadas atrás, né? E agora, do nada, surge aí a necessidade. Mas a necessidade não está agora. Agora já tem um incêndio, né? Não, porque, além disso, major, me parece, sim, que são duas coisas que andam juntas. Por que que aumenta a criminalidade? A crise também ajuda a aumentar a criminalidade. Então, nós precisamos, hoje, construir presídio. Estamos falidos. Tanto a União como o Estado não tem mais dinheiro para nada. Nem para a saúde não tem dinheiro. Não tem dinheiro para nada. E a nossa necessidade para continuarmos vivos é que se construa presídios, que se tenha segurança pública e efetiva, com mão firme. Não digo violência. Firme. Cometeu o delito? Paga por ele. Ah, tem uma escala de valores para ele pagar esses delitos. É assim que funciona a legislação? É uma escala de valores? Ele fez o delito de trânsito, o delito de pensão alimentícia, como o senhor falou. Tem um tratamento. Mas ele tem o direito de trabalhar e descontar nos dias. É uma maneira... O trabalho dignifica. Quem não sabe disso? Agora, deixar lá, sem fazer nada, na escola do crime, só piora. Só piora. Realmente. E o problema é que agora a gente está num momento limitro, Felipe. Não temos presídios novos. Ao mesmo tempo, construir um presídio não é assim, de uma hora para a outra. Mas o governo federal anunciou nesta... Nesta segunda-feira que vai, que o Rio Grande do Sul será contemplado com um novo presídio. Imaginem o tempo, né? Mas o Rio Grande do Sul... O Rio Grande do Sul... Nós precisamos de 40 presídios. No mínimo. Regionais. Até quando foi construído o Apanhador ali em Caxias do Sul, ele sofreu várias adaptações. E antes dessas adaptações, ele não teve... Não podia ter colocado um limite ali de ocupação do próprio presídio. Construir um presídio não é simples também. Eu estive na inauguração do presídio. A representante da Ux. A representante da Ux e o Coréia de Serra. Aí quando eu voltei, o professor Jorge me perguntou... E aí, Senaíro, como é que foi a inauguração? A inauguração é legal, pessoal. Tá? Beleza? Só que eu saí muito triste. O problema por quê? Não, porque em lugar do presídio eu queria uma escola agrícola. Para que as pessoas pudessem aprender a trabalhar num setor tão nobre, que é o setor primário. Ou um presídio agrícola industrial, em lugar do presídio. Para que as pessoas entrassem lá e se sentissem úteis à sociedade. Esse sentimento de inutilidade. E é o contrário ainda. Além da inutilidade, eles são uma doença para a sociedade. O criminoso, esse criminoso repetitivo que o senhor fala, que ele é preso mais que uma vez. Ele é uma doença para a sociedade. É um doente. E o senhor imagina que um preso lá em Manaus, que agora a gente ficou sabendo, custa 4.900 e não sei o quê. 5 mil. 5 mil reais. 5 mil reais. Isso é o telas 5 estrelas? É. Quer dizer, por favor, gente. Para viver naquela possível onde eles vivem, vamos ser respeitados. Aí que está. E gerido por uma entidade privada. A gente pensa, né? Aquela discussão sobre... Uma entidade privada resolveria o problema dos presídios? Num país sério resolveria. Exatamente. Uma coisa bem feita, pública ou privada, resolve. Com um bom controle público sobre a coisa, com índices e com, efetivamente, fiscalização, que fosse efetiva, funciona. Dá certo. Com concorrência. Com concorrência. Por que que não pode fazer a concorrência? Ah, não, porque a licitação, só essa reúne as condições. Claro, a licitação é dirigida a ela. Então, são essas coisas que no país não funcionam. Em outros países existem os presídios. Falou até da questão policial, habitantes por policiais, né? Na Europa, lá, precisa muito menos policiais, por habitantes, do que aqui no Brasil. Porque lá... Mas há uma questão de educação acima de tudo também, né? Claro, mas aí está. Porque em alguns países ali, um policial olhou para o indivíduo e diz, para, o indivíduo para. Hoje, no Brasil, está um ponto que o indivíduo contesta ali, o motivo, ah, por que que está me parando? Então, existe uma inversão de valores. Com certeza. Em que se aprende, não quando adulto, mas justamente quando criança. Criança. Bom, e aí eu faço um parênteses, só para encerrar o bloco também, de que ainda algumas atitudes, eu não estou generalizando, algumas atitudes de violência tem o seu nascedor dentro de casa, na família. Sim. Por isso que é de responsabilidade das pessoas também, a questão da segurança pública. A partir do momento em que um pai e uma mãe, tu és pai, Senaê, eu também sou pai, e que nós estivermos fomentando nossos filhos, enquanto crianças, a terem atitudes violentas, o que nós vamos esperar? Violência lá na frente. Mas tem mais um detalhe. Quando um policial me para na rua, eu trato ele com todo respeito, porque ele está cuidando de mim. Sim. Indiretamente, ele está cuidando de mim. Agora, o que eu ouço de falta de respeito, de desrespeito total à autoridade policial, é uma autoridade policial, vamos respeitar. Como eu sou um civil, o policial me respeita, certo? E eles me respeitam. O respeito precisa ser mútuo. Tem que ser mútuo. E eu tenho, assim, ouvido, mas tanta, é uma pouca vergonha. O que o major falou, a inversão de valores. Eu fui criado, sempre olhando o policial, como uma figura super importante. Ele está cuidando da nossa vida. E hoje não existe mais esse sentimento. O Senero vai lembrar, eu fui criado lá no interior de Caxias do Sul, com os meus pais, e o meu pai e a minha mãe não falavam. Não, só um olhar bastado. O olhar da minha mãe, o olhar do meu pai, bastado. Não precisava falar mais nada. Respeito, disciplina, subordinação. É verdade. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores culturais aqui no programa Cidade Aberta. Em seguida, a gente volta falando mais sobre segurança pública e colocando na pauta a questão do monitoramento eletrônico aqui em Fagopilha, as câmeras de vídeo na nossa cidade. São 22 câmeras, 22 pontos de monitoramento instalados no município de Fagopilha. E pasmem, nós estamos com quase uma dezena de câmeras que não estão funcionando. Estão com problema. Ou seja, só está aí o aparelho, só está aí a estrutura, porque ela não capta imagem. Ela está desativada no momento. Em seguida, nós vamos falar sobre o assunto, o depoimento de um comerciante aqui da nossa cidade preocupado com a questão do monitoramento eletrônico. Também teremos imagens e o capitão, ou melhor, o Major Becker, também vai falar a respeito de como está o monitoramento eletrônico e o que fazer para que a gente volte aos tempos antigos em que as câmeras eram uma, como a gente dizia a expressão, uma mão na roda e tanto para a segurança pública. A gente volta já já. Parque das Águas O Círculo Operário de Fagopilha é uma entidade sólida e presente na vida da comunidade. Há mais de 70 anos caminhando junto com Fagopilha. Venha conhecer nossa gama de benefícios na área da saúde e em diversos outros segmentos. Visite nossa farmácia e tenha completa linha de medicamentos. Música 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 Círculo Operário de Farroupilha. Mais benefícios para você e sua família. Autoposto Benvenuti recomenda. Confira sempre o nível de óleo e de água do seu veículo. Fazer a troca de óleo e filtros nas quilometragens indicadas garante melhor desempenho. Pneus calibrados, além de maior segurança, diminui o consumo. Para sua segurança, revise pastilhas e lonas de freio. Mantenha seu instintor de incêndio em dia. Autoposto Benvenuti Limitada, na Júlio de Castilhos, esquina Campinheiro Machado. Onde você é sempre bem-vindo. Todos pelo Rio Grande Olá! Estamos hoje na estação de tratamento de água de Capão da Canoa para falar da Corsan e dos investimentos que melhoram a qualidade de vida de todos os gaúchos. A água que consumimos aqui é muito boa, de excelente qualidade. Bebemos ela diariamente. A Corsan está colocando o esgoto e eu vou conectar o meu esgoto na caixa coletora. Agora que ligaram o esgoto, ficou 100%. Antigamente era esgoto céu aberto e muita doença. São mais de 840 milhões de reais em obras nas regiões do litoral, serra, central e metropolitana, beneficiando quase 8 milhões de gaúchos. Tem pesquisas que mostram que cada um real investido no saneamento gera uma economia de 4 reais para a saúde pública. O governo enfrenta as dificuldades financeiras sem deixar de investir onde realmente é preciso. Os gaúchos ganham mais saúde com melhores serviços de água e esgoto. Você tem o direito de saber e nós o dever de informar. Até mais! O programa Cidade Aberta retorna ao vivo aqui pela TV Cidade, canal 14, o canal digital da NET em Fagopilha. E também estamos ao vivo no Facebook TV Cidade Fagopilha. Legal para você nos acompanhar em qualquer parte, onde quer que você esteja. Se você tiver acesso às redes sociais, você vai ter a oportunidade de acessar a nossa programação ao vivo, diretamente da Rua Rui Barbosa, número 12, no centro de Fagopilha. Na terça-feira, de tempo com o céu encoberto, pouco sol, temperatura de 23 graus, a cidade aberta, com o apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa. Também do restaurante Estefenão, muito mais do que um restaurante, uma verdadeira gastronomia. A sua espera todos os dias, junto à estrutura do Círculo Operário de Fagopilha. E também do Clube Parque das Águas, o lugar para ser feliz nesse verão. Água, sol, calor, é o Clube Parque das Águas, é o maior e mais completo clube aquático aqui da nossa região. 3268-1655 é o telefone do Clube Parque das Águas. Cidade aberta, volta, são nossos convidados, o convidado habitual de todas as terças-feiras, o Senair Gomes da Silva, empresário gabaritado aqui do nosso município. E hoje também o comandante do 36º Batalhão de Polícia Militar, que tem a sede em Fagopilha, o Major Luiz Fernando Becker. Eu quero tratar agora sobre a questão das câmeras de monitoramento aqui no nosso município. A história das câmeras de monitoramento tem o seu início em Fagopilha, no ano de 2005, quando é implantada a primeira câmera de monitoramento. Ela fica localizada na esquina da rua Pinheiro Machado com a rua Coronel Pena de Moraes, ou seja, a conhecida esquina do Banrisul. Depois vem mais uma câmera de monitoramento que é situada junto à esquina, então, da rua Júlio de Cacilhos com a rua da República, bem ali próximo à loja, a ótica Bertolini, nesse entroncamento, nesse cruzamento. Logo mais adiante vem a terceira câmera a ser instalada aqui no município. Ela fica localizada na rua Pinheiro Machado com a rua Independência, ali próximo das lojas Ermelu, ou seja, na quadra que dá acesso a Ermelu Calçados e Ermelu Esportes também. Estas câmeras, hoje, elas estão passando por um momento de dificuldade. No momento, são 22 equipamentos localizados estrategicamente no centro da cidade e também em pontos de acesso, os principais pontos de convergência, entrada e saída do município de Farroupilha. Atualmente, dos 22 equipamentos, 8 estão desativados. O equipamento está aí, mas ele não está operacionalizando, ele não está funcionando. Nós temos também, por exemplo, outros equipamentos, como esse aqui da Pena de Moraes com a rua Pinheiro Machado, na esquina do Banjo do Sul, que também está desativado. A preocupação é grande por parte dos comerciantes aqui da nossa cidade, até porque o princípio do monitoramento eletrônico surgiu da mobilização dos comerciantes daquele trecho. Os comerciantes acabavam reunindo, juntando recursos para instalar o monitoramento eletrônico. Numa campanha que foi também muito bem sucedida por parte do Cinde Lojas, a Comissão Pró-Segurança Pública, liderada pelo atual presidente do Cinde Lojas, o Cladir Bono. Hoje, esses comerciantes estão preocupados com a ineficácia ou o fato de algumas câmeras estarem fora de operação. Vamos ouvir aqui o depoimento de um comerciante, André Bisol, Lojas Ermelu, e a sua preocupação com relação às câmeras de vídeo, algumas delas não estando funcionando aqui em Farrupil. Vamos ouvi-lo. Independência, colhendo depoimento de um comerciante em função das câmeras de vigilância que estão há muito tempo fora do ar. André, há quanto tempo essa câmara da independência com a Pinheiro está fora do ar? Eu venho já cobrando as autoridades da prefeitura desde julho. Então, são mais seis meses que estamos sem a câmera aqui com a independência e a Pinheiro. Estamos bem preocupados com o que pode acontecer. As câmeras estavam nos protegendo. Eu venho cobrando eles e eles dizem que era até dezembro, mas hoje já é dia 6 de janeiro e nada da nova câmera ser instalada. E eu, como eu percorro o centro todo, eu já percebi que tem outras faltando. E isso é... quem gosta é os indivíduos que pela noite perambulam. E pode, e pode não, oito ou pode acontecer de quebrar as vitrines das lojas, assaltar. É um perigo total. Estamos à mercê dos marginais. Aí está o comerciante André Bisol colocando a situação da câmara de monitoramento que está junto à rua Independência, à esquina da Independência, com a rua Pinheiro Machado, segundo ele, desativada desde julho do ano passado. Major Luiz Fernando Becker, comandante da nossa Brigada Militar do 36º BPM aqui no município de Fagopilha. Realmente procede a informação? São diversos equipamentos que hoje não estão operando? Nós temos uma sistemática ali do quando estraga ou precisa de manutenção algum equipamento de pronto solicitado à Prefeitura Municipal, que hoje administra a manutenção das câmaras de monitoramento. e o que era feito até pelo CIN de Lojas. Alguns aspectos que envolvem a problemática, é claro, é a questão de licitação, outras questões de algumas peças, mas é administrado realmente pelo município. Claro que precisamos, e muito, da manutenção e também de uma melhoria do sistema, porque o sistema já é antigo, ele nesse período acabou, em alguns aspectos, ficando ultrapassado e precisa, carece de uma melhoria muito forte para tanto a qualidade das imagens quanto a possibilidade de melhor armazenamento das imagens que foram geradas. O que compete a Brigada Militar hoje no monitoramento eletrônico? Todo monitoramento é de responsabilidade da Brigada Militar? A Brigada Militar faz justamente o monitoramento em loco, por parte dos profissionais, dos nossos policiais, e acaba solicitando para as entidades, para a Prefeitura, a manutenção, essa é a responsabilidade da Brigada e, claro, quando envolvido algum sinistro, a pessoa pode comparecer até o batalhão e requisitar a visualização das imagens que são gravadas e daí remetidas normalmente para a Polícia Civil, para a investigação. Nós temos imagens nesse momento das câmeras de monitoramento aqui no município de Farroupilha, algumas que a equipe da TV Cidade também esteve nas ruas coletando as imagens dos equipamentos que estão instalados. Mas voltando então, toda a questão da manutenção dos equipamentos, hoje é de responsabilidade do Poder Público Municipal, é isso? Positivo. Até quando a Brigada foi respondida? Num primeiro momento era o Cinde Lojas, né? Exato. Até o Cinde Lojas, eles tinham um contrato com uma empresa que fazia manutenção automática. Então, no momento em que tinha algum problema de manutenção, era acionada a empresa, tanto por telefone ou por e-mail, e essa empresa prestava aquele tipo de serviço. Hoje, no momento em que tem algum problema com a Câmara, algum dano, algum problema técnico, é solicitado à Prefeitura e daí o trâmite dentro da Prefeitura... É muito burocrático. Acabamos desconhecendo como... Quem é que é o responsável dentro da Prefeitura Municipal? O gabinete do vice-prefeito? É, a gente interessa sempre o ofício ao prefeito. Ao prefeito. Sempre ao prefeito, né? Claro, dentro da Prefeitura, acaba tendo uma diversidade de encarregados, porque é uma questão técnica relativa às câmeras, mas não sei quem eles delimitam para ser o responsável direto, se é o vice-prefeito ou se é o gabinete, que seria o encarregado de providenciar todas as solicitações. Agora, Senaer, entrando nesse assunto também, seis meses, um, dois, três, quatro, cinco, seis meses que uma câmera de monitoramento está fora no ar, não dá para aceitar. Eu faço algumas outras colocações. Por exemplo, o sistema vinha funcionando. A partir do momento, e o Major falou muito bem, são 12 anos de funcionamento. Olha o que mudou em sistemas de monitoramento nesses 12 anos. Foi quase que uma experiência. Ainda temos câmeras analógicas. É, olha o absurdo. Então, o que mudou... Que sejam analógicas, mas que funcionem. Mas assim, tecnologicamente, barateou violentamente sistemas de monitoramento. Outro dia, meu irmão pegou, abriu o celular, e disse, olha, estou enxergando tudo o que acontece dentro da minha lancheiria. Se dá um assalto, ele vê na hora. Se dá um qualquer, alguém pegar o dinheiro por hora no bolso, ele vê na hora. E eu vejo, olha, daqui o que está acontecendo na minha empresa agora. Então, coisa barata, e câmeras que funcionam nitidamente. Aí, você tem uma câmera lá de 12 anos, aquela analógica, e com problemas... E custava um caro, não é? E custava um caro. Então, falar depois que esses problemas acontecem é fácil. Eu lembro que eu fui criticado em 2005, porque eu disse, e é a minha maneira de ser, de ser o que penso, eu pensava que não era a melhor maneira câmeras de monitoramento. Eu penso, sempre pensei, que a câmera, com o tempo, e eu arrisco dizer que aquele cara que é delinquente, ele não está nem aí se a câmera está olhando para ele ou não. Ele vai lá e faz o que tem que fazer. Se o drogado, ele entra numa loja, ele vai olhar, essa loja tem monitoramento? Ele vai, entra e leva o que ele quiser levar. Ele bota o revólver na cabeça do caixa e vai embora. Ele não está aí preocupado se tem câmera ou não tem. Eu sempre pensei assim, porque eu, mais ou menos, alguns delinquentes, eu sei o que pensam. O senhor, com muito mais razão, deve saber o que pensa um delinquente. Um drogado fascinado atrás do seu intento, que é o recurso para droga. Então, isso, na minha avaliação, não era dinheiro que se colocaria numa outra função, muito mais de maior resultado, através do sistema prisional adequado, essa mesma turma fazer um trabalho muito mais engajado, ágil, para que as coisas mudassem no sistema que o Bajor falou antes, o sistema, não deixar falir o sistema. Mas, por que a pergunta que se faz, por que você estava dando certo, se fizesse essa pergunta, e se mexeu na situação? Não, mas... Claro, a prefeitura, a prefeitura quis assumir, ok, foi uma decisão do prefeito, uma decisão administrativa, mas tudo que envolve um poder público, tudo é muito burocrático. Gente, para comprar uma caneta, um lápis, uma agulha, se fosse o caso, não sei se tem necessidade do poder público, tem que licitar. É dinheiro público. E demora. E aí a prefeitura repassava uma verba para uma entidade, para o centro de lojas, que tinha uma celeridade no processo. E a questão foi financeira, realmente. É que era mais barato a administração municipal administrar esse sistema. Ficaria mais barato. Bom, mas ficamos com um sistema mais lento. E o outro argumento que eu usei na época, é que o bairro primeiro de maio não receberia a Câmara por não sei quanto tempo, acho que nem hoje não tem. Bem, até... Nós temos as câmeras divididas, claro, esse aspecto da distribuição das câmeras até algo muito discutivo também. Porque, às vezes, o foco é a área financeira, os bancos. Às vezes, o foco se direciona às escolas ou entra e saída de cidades. Eu diria assim, se é para instalar todo local... Toda esquina mereceria uma. Toda esquina mereceria. E tem a Inglaterra, são 10 mil câmeras. Eu vejo assim, que é um equipamento que ele pode auxiliar a segurança? Claro. Pode. Ele pode auxiliar. Claro que ele vai auxiliando à medida que a implementação dele seja bem mais efetiva. Hoje, se for ver, tem sistema de monitoramento em que existe ali em Alvorada, que se existe um disparo, eles têm um cercamento eletrônico e se descobre onde ocorreu o disparo. Se, em algumas câmeras de monitoramento, identifica a placa do veículo e verifica se ele é furtado, roubado, se tem alguma irregularidade. Existe uma possibilidade de identificação até de pessoas por reconhecimento facial pelas câmeras. Então, claro que o sistema, quanto mais aprimorado, melhor ele é auxiliar. Ele teria que continuar evoluindo. Com certeza. Coisa que não aconteceu. Se a gente tem uma tecnologia de 10 anos atrás, acaba não sendo tão prático a eficiência das câmeras. Mas, claro, eu diria assim, melhor com elas do que sem. Do que sem, com certeza. Só as câmeras não fazem a segurança pública. Por isso, como depende de recursos e a atualização, cada vez mais recursos, numa situação que se vive hoje, nós temos que usar os recursos que arrecadamos de uma maneira mais dirigida, mais focada e segurança pública através de câmeras, eu não acredito. Eu acredito que auxilia, como ele falou. Agora, segurança pública é um complexo bem maior e é um sistema que tem que ser mudado. Agora, de todos os equipamentos, são 22 equipamentos instalados e um desses equipamentos, ou é o 23º ou é o 22º, não me recordo, ele é móvel, né? Nós temos uma câmera móvel com a finalidade de que ela seja usada em grandes eventos no município de Farroupilha. Por exemplo, Romaria, o Santuário de Caravajo, Fenaquive, Entrai, os festejos Farroupilhas aqui na nossa cidade. E quando não há esses eventos, ela fica em outro ponto. Atualmente, esta câmera está aí, esteve ali por um bom período também, já há algum tempo, na rua Rômulo Noro, próximo ao restaurante Caminho do Trem. E alguns comerciantes questionam por que esta câmera está aí e se os comerciantes desse entorno não pagaram ela, não contribuíram para viabilizá-la. E essa eu acho que é uma forma até incorreta de se começar um sistema, porque a gente não pode basear um sistema que é público na questão privada, né? Ao meu ver, e isso era, quem decide, pelo menos no período que eu peguei, quem decidia os locais de instalação das câmeras, era brigada. Com um foco, claro, amplo, né? Mas com uma discussão com associações e moradores, com o poder público, mas o critério técnico era da brigada. Critério técnico. E para tudo é interessante. Agora, lógico que quem contribui com algo para a aquisição de algum sistema, algum aparelho, logicamente ele vai querer algum benefício em troca, né? Isso que é complicado ali, de se adequar às duas realidades, né? A pública e a privada. Eu pergunto, veio o dinheiro do Burati para as câmeras de vídeo? A prefeitura botou algum dinheiro nas câmeras de vídeo? Botou. E o dinheiro é de todos os farfopilenses. E por que que os farfopilenses só do centro têm esse privilégio e os bairros e o interior não? Então, são questões que eu arrisco a continuar com o meu pensamento de que um sistema prisional que funcione, até de todos, do interior e do centro da cidade. Veja bem, voltando à questão até do sistema, a gente tem conhecimento ali do limite de instalação da distância operacional, então, isso acabava limitando muito a implementação em locais um pouco mais distantes. Só fazendo um parênteses, Major Becker, na época, há mais de dois anos, quando eu presidi a Associação de Moradores de Nova Milano, nós tínhamos um problema muito sério, ainda continua a questão do barulho, da perturbação do sossego na praça de Nova Milano, sobretudo no período do verão, mas também no inverno. Chegou-se, se discutiu muito a possibilidade da implantação de uma câmera de monitoramento lá em Nova Milano, mas o problema era a ligação, a condição técnica de Nova Milano até a Brigada Militar. E o mesmo deveria acontecer com o burate. Sim, mas eu estou dizendo assim, num primeiro momento até funciona, mas logo em seguida ela entra no senso comum, ninguém vai estar se preocupando, já cai numa coisa normal, ela não tem o mesmo efeito que tem no início, o efeito vai sendo relativizado. Um aspecto que eu achei interessante, e quando eu vim para Caxias do Sul, vim de vacaria para Caxias do Sul em 2002, eu fui para ser criado o CIOSP, que é um centro integrado que juntava com Polícia Civil, Bombeiros, e a gente tinha o sistema dos telefones de emergência e também das câmeras de monitoramento. E foi investido, claro, um valor elevado, e eram várias câmeras naquele momento, e pegamos vários casos, vários casos, o monitoramento era 24 horas, eram dois operadores específicos, então o sistema era aprimorado, e foram pegos vários casos e identificavam perfeitamente os autores dos crimes. Logicamente que, se a gente consegue fazer um sistema assim, acaba causando uma inibição dos crimes muito maior, e uma questão até que a gente vislumbrava, até muitas pessoas perguntam, por que eu não posso visualizar a imagem da câmera estando no estabelecimento comercial, e por que só lá dentro da corporação? Existe toda uma questão que restringe, até se tornar algo público. Veja bem, nós tivemos casos, tinha câmeras que focavam muito a Júlio de Castilhos ali, e tinha alguns pontos de travesti, então passavam alguns veículos e buscavam os travestis e com plena facilidade se identificavam as pessoas pela placa, às vezes até pela... Se tu fosse visto por lá, você não é Irnão, né? Não, eu perguntava o melhor. Tu não foi visto por lá, né? E eu espero que essas câmeras... Justamente por causa disso, né, que não pode ser... Sim, é a privacidade da pessoa, né? Outras questões... É, o caso do vídeo que vazou aqui do Clube do Comércio, na frente do clube aí nos lanches, o senhor não assistiu aquele vídeo? Pô, brincadeira, né? Vazou o vídeo. Então, eu acho que essas coisas, as câmeras de vigilância, eu sou lá do interior, não se falava nisso, eu sou muito mais da criação de um novo regramento para a sociedade. Nós temos que voltar aos valores que a gente foi criado, o senhor, eu, o Adamate e tantos outros, onde a gente respeitava as pessoas, respeitava o que é a lei. As instituições... É, nós vamos ter que voltar, através da educação e do regimento, né, ter um regime que funcione, quem peca tem que pagar o pecado. Eu acho que... Sem exceções... Eu não sei... Para concluir, Major, eu preciso concluir o programa. Vai lá, pode complementar. Não, não, eu não sei se a gente... Isso aí, como falou a educação, né, em que a gente vê os nossos pais fazendo e acaba seguindo. Me lembro quando meu pai via alguém quebrando o orelhão, ele não aguentava. Ele parava o carro do nada lá e ia, e muitas vezes acabava se incomodando. E hoje, a gente vê uma árvore quebrada, alguma coisa quebrada, a gente... Está nem aí. Sem revolta, né, porque muitas pessoas tratam a coisa pública como nada. Com certeza. Major, obrigado pela presença aqui. Até uma próxima oportunidade. Obrigado pelo convite, estaremos sempre presentes. Obrigado. Senair, nosso convidado de todas as terças-feiras também, muito obrigado pela tua presença. Tu não tens que passar pela Julio nas próximas horas, né? Mas o Major disse que é questão de privacidade, que eu estou tranquilo agora. Você está tranquilo? A gente sempre aprende com as pessoas que sabem mais o que a gente tem. A gente mantém no seu gelo. Agora eu fiquei mais tranquilo, mais sossegado. Nós estamos mantendo no seu gelo. Eu vou te monitorar. Eu só vou dizer, Major, o meu carro agora é placa de Bagé. Então, se for te ver... Está dado o recado. Senair, até terça da semana que vem. Muito obrigado pelos convites e até a próxima terça. Obrigado. E assim nós vamos chegando ao final do programa Cidade Aberta de hoje, desta terça-feira, que contou com a presença do nosso convidado das terças, o empresário Senair Gomes da Silva, e também hoje a presença do comandante do 36º Batalhão de Polícia Militar, com sede em Farroupilha, o Major Luiz Fernando Becker. E estivemos discutindo sobre segurança. Não esgotamos o assunto porque é um assunto bastante amplo. E olha, é um assunto que entra ano, sai ano, não sai da pauta. E a segurança, nós precisamos rever muitas questões. Depende de nós, mas é um trabalho de comunidade, de sociedade. É muito mais complexa esta engrenagem do que a gente acaba imaginando. Bom, para finalizarmos o programa, vamos dar uma olhada à câmera aberta da TV Cidade. Essa não tem problema com privacidade. Olha aí a rua Coronel Pena de Moraes, enfim, o tempo com o céu nublado. Eu estou vendo que o Senair não vai ter problemas, transtornos. A nossa igreja matriz, o Senair não vai ter transtornos para chegar em casa, não vai molhar o cabelo. O cabelo desgotou. A preocupação é grande, mas tudo bem. Agora me deixou preocupado, né? Eu sem cabelo. Eu sei que desgotou. Eu vou ter que descobrir por que o Senair tem tanto, como é que eu vou usar o termo, tanto, me fugiu a palavra, mas tanto cuidado com o cabelo. Não, é preocupação mesmo. Eu estava dizendo, Major, lá no interior a gente lavava com sabão de soda. Meu cabelo era castanho escuro a vida toda. Vim para a cidade e inventaram o tal do shampoo. Comecei a lavar e ele começou a desbotar. Olha que coisa feia que ficou. Você já ouviu que os grisalhos estão na preferência, né? Tu está bem na cotação, Senair. Está bom, obrigado. Até a próxima. Uma boa noite. A gente se encontra amanhã a partir das 19h15. Até lá, boa noite. A gente se encontra amanhã a partir das 19h15.